Eu sou o Leleu falando baixo agora em mais um dia de rolê com elas. 48 horas de hospital sem dormir, de pijamão e aqui posso mostrar mamãezona, gata, de sutiã, de sutiã, mas continua linda do mesmo jeito. E aqui é a estrela né? Nossa, porque eu sou protagonista, ali é uma estrela, aqui é outra. Olha só, quem tá aqui esperando uma alta? Ai papai, tô doido pra ir pra casa conhecer a Lumita. Gente, ela assusta com tudo, tipo assim, eu bato a porta do banheiro, ela. Imagina com a latida da Luma, o que não vai fazer, mas tudo bem, questão de adaptar. Mas eu também já tô com saudade da minha Lumita. Bom, a Mara já teve alta, ela também, estão preparando os papéis e daqui a pouco a gente vai pra casa. Eu vou deixar a Mara primeiro com a Júlia e depois vou pegar a Luma lá no hotelzinho. E a gente vai preparar, vou tentar filmar pra vocês o encontro das duas. A Nath, que é uma nossa consultora em assuntos gravidezísticos, nos deu uma dica muito boa, que é levar ela no bebê conforto, primeiro espalhar as roupinhas dela com cheiro que ela já usou aqui no hospital, deixar a Luma cheirar e colocar o bebê conforto no sofá, né? Pra não ficar, pra gente no colo não apresentar pra Luma, porque ela já vai entender, né? Teoricamente, que aquilo já é alguém a mais na casa, né? Mas eu acho que assim, pela Luma, pelo temperamento dela, por todo esse tempo que a gente esteve junto, e por até crianças que vão lá em casa direto, filhos de amigos, ela se socializa demais com crianças. E eu tive pastor alemão, né? Na casa da minha avó. E os pastores são muito aficionados com crianças, eles adoram brincar. Então, como a mãe da Luma é um pastor belga, tem esse mesmo temperamento. Eu acredito que vai ser super de boa. Claro que a gente não pode forçar nada e tal, tem que respeitar um certo tempo, né? Mas acho que vai ser tranquilo, acho que vai ser tranquilo. E daqui a pouco a gente tá em casa, se Deus quiser. Com essas duas estrelas aqui, que eu mostro essas coisas lindas da minha vida ali, né? Ela não tá devidamente trajada, mas continua maravilhosa. E Julinha aqui, né? Que tá quietinha, que acabou de mamar. Ó, gente, eu não sei se é coincidência, mas parece que ela é mais tranquila. A gente dormiu hoje, dormimos bem. Eu dormi bem pra caramba, assim, acordei, porque a gente, né? Tem que acordar de três em três horas pra mara dar colosso, né? Mas, cara, dormi, velho. Agora eu precisava dormir, porque exatamente duas horas da manhã, eu juro, eu nunca tinha ficado, ou nunca tinha ficado assim. Tinha tempo que eu não ficava 48 horas acordar, eu juro pra vocês. Se eu cochilei uma hora ontem, foi muito, porque você fica muito ansioso de, tipo, ah, será que ela não vai girar? Será que ela não vai girar, assim, no berço, né? Não vai virar. E eu colocava ela do meu lado e eu ficava o tempo todo. Qualquer barulhinho acordava. Mas eu acho que desde os 23 anos eu não ficava dois dias acordado quando eu ia pra festa. Como que é o corpo humano? Você fica tão adrenado. Tipo assim, eu tô com energia zero, hoje era pra eu estar lá embaixo. Mas adrenalina é uma coisa, porra, que bota a gente lá em cima, assim. Mas é isso. Daqui a pouco a gente tá indo pra casa, se Deus quiser, vamos ter a alta aqui. E a gente se fala lá de casa, tá bom? Devidamente trajado para ir embora. Esperando agora, já deu a alta pra mara. Esperando agora a alta da Julinha. A mãe tá ali nos últimos preparativos. E agora a princesa tá vestida já. Olha aqui, gente. Olha que lindo. Ih, eu falei, ela acordou. Olha que lindo. Ih, o amor. Meu, o papai falou alto, né? Vamos embora. Bora pra casa, então. Familião crescendo. Mara já sai do hospital com vontade de ter mais um. E eu queria ter mais um, ela... Pronto, é agora, né? Confirmou, vamos ver. Mas agora o papai pensa o seguinte. Agora tanto fácil. Eu queria uma menina. Deu certo. Mas claro, se vier esse menino, é importante, como sempre, é ter saúde. Mas eu queria agora um menino, pra fazer um casal. Claro que nós vamos esperar um tempo aí, ver. Mas se vier a menina também vai ser legal. Porque aí vão ter duas meninas. E uma é amiga da outra pra caramba. Então tanto faz agora. Mas também pra casa, graças a Deus. Muito bom o atendimento do Vila da Serra. Uma equipe gigantesca de gente. Toda hora tem um especialista, uma enfermeira. O pessoal da limpeza, o pessoal da copa, o pessoal da comida. A comida aí é boa. Não é uma comida ruim. Sempre tem salada, tem arrozinho, feijão, pirê. Sempre tem um carboidrato, uma proteína boa. Não tinha aquelas carnes com nervo, nada disso. Teve carne de panela, teve coxa de frango assada. O que mais, amor? Peito de frango. E pô, foi muito bom. E o quarto muito bom, por sinal. É silencioso, tranquilo, sem problema. Enfim, depois a gente vai falando mais coisa aí. Agora eu tô voltando pra casa, como eu falei já anteriormente nesse vídeo aí. Vou buscar uma depois e vamos ver apresentar, né? E agora descansar um pouco em casa, né? Sossegado, cuidar da gente. Eu cuidar da mamãe também, que mamãe tá se recuperando. Precisa de cuidado também, como a Julinha. Né, mamãe? Sim. E aí, é isso aí. Daqui a pouco tamo em casa. Chegamos. Vamos ver agora a Luminha sendo apresentada pra irmã, né? Cheguei, papai. Dois dias fora. Agora eu quero conhecer minha irmã. Vamos fazer essa aproximação com ela no bebê conforto, né? Vamos ver o que ela vai fazer, né? Eu não faço a mínima ideia. Vou chegar com coleira ainda. Deixa eu ver se tá aberto. Aqui, filha, ó. Olha aqui, ó. Vem aqui. É. Quem é que veio? Você sabe quem veio? Já quer bolinha? Você já quer bolinha? Pronto. Voltando o que era previsto. Nem tudo sai como planejado. Olha, cadê a mamãe, Luma? Cadê a mamãe? Calma, a mamãe não tá aí, não. Calma, calma. Vem cá. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Ela tá lá na sala, ela nem viu. Hein? Aqui, mamãe. Cadê a mamãe? Alá, mamãe, ó. Alá, mamãe. Cadê a mamãe? Alá, mamãe. Meu Deus. Vem, 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 vem. Ih, mamãe. Ela fez pra mamãe, ela nem viu ainda. Não pode pular na mamãe. Ali, ó. Pera aí. Olha aqui, ó, filho, ó. Olha aqui, ó. Pera aí, pera. Aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, tá aqui. Aqui, ó. Ó, pera lá. Olha lá. Ju, filha. Viu, amor? Não, tá filmando pra baixo. É, Juju, filha. É, Juju, filha. É, Juju, filha. Viu? É, é, Juju, filha. Cadê a bolinha? Você quer mais cheirar? Você quer mais cheirar? Você quer cheirar? Ali, ó. Ali. Quer cheirar mais? Hã? É? Ah, Juju. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Vamos pôr a bolinha. Cadê a bolinha? Ah, a bolinha. É, pessoal, acho que é isso aí, né? Agora ela vai se adaptando, né? Olha lá. Deixa ela cheirar, mamãe. Vou botar. É, aí. É, muito lindo. É, Juju. É? Olha, Júlia. Olha, Júlia. Olha, Júlia. É isso, galera. Tentamos agora sossegar, descansar um pouquinho. A mãe já tá lá. Todo mundo em casa. A outra já querendo ligar com a bolinha. E acho que foi só o início da aproximação. Estamos muito felizes, muito cansados. Mais uma mistura de felicidade com medo. Mas, acima de tudo, é maravilhoso. Muito chique, muito legal. É uma sensação que não dá pra explicar. Não dá, realmente, não é clichê, mas não dá. Não dá, não dá, não dá. É isso aí. Tamo junto. Se você curtiu esse vídeo, é claro, se inscreve, compartilha, comenta aí o que vocês acharam. E se você estiver vendo no Facebook, tem o link aí do YouTube, que a gente vai continuar esses vídeos, esses 180 vídeos que eu fiz antes do nascimento da Júlia. E agora que o canal voltou ao antigo no YouTube, né? A gente está chegando a 2.500 seguidores. Aí, se você quiser continuar, vai ser muito legal. Você vê toda a história de Mara, Luma, Júlia e Leléo no de rolê com elas. Valeu! Até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!